Amigos internautas, a fome é uma realidade avassaladora no Maranhão, sobretudo no interior. Seguramente, a causa principal da fome está no desemprego. O índice de desemprego no Maranhão é de 10,8%, segundo divulgou na última sexta-feira o IBGE. Entre os empregados no Estado, a taxa de informalidade, empregos precários, sem carteira assinada e sem garantias trabalhistas, ficou em 59,4%, muito acima da média nacional, que é de 40%. A geração de emprego é fundamental no enfrentamento à pobreza. Sem um plano de enfrentamento à pobreza, o governo do Maranhão se limita a abrir restaurante popular e doar cesta básica e peixe para uma população faminta, como se estas medidas servissem para resolver o problema da fome. Não resolvem o problema da fome e nem da dignidade ao povo. Sem uma política de desenvolvimento, o Maranhão segue com os piores indicadores socioeconômicos do país. É óbvio que o desequilíbrio socioeconômico, a vergonhosa concentração de riqueza, as dificuldades de acesso aos serviços de educação e saúde, a precariedade das rodovias, o caos no ferribute, a violência no campo e a luta cotidiana para manter moradia e emprego dignos, são reflexos do fracasso do governo prestes a completar oito anos abancado no Palácio dos Leões. Sigamos em frente, com força e fé.